Olá gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou analisar os desenhos dos meus inscritos e seguidores. Isso porque hoje eu vou mostrar o resultado do meu desafio Draw This In Your Style que eu postei nas minhas redes sociais e ele consistiu em um desafio onde eu fiz esse desenho aqui e pedi para os meus seguidores desenharem esse desenho do motoqueiro no estilo deles. E hoje chegou o dia de eu mostrar alguns resultados, então antes de irmos para o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo com mais pessoas por favor, ajuda muito na divulgação. Não se esqueça também de me seguir nas minhas outras redes sociais para você conseguir acompanhar os próximos desafios de desenho que vão ter. O link para elas vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, vamos analisar os desenhos de vocês. Antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns recados. O primeiro é que eu não consegui colocar todas as entradas aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e muito cansativo. Então, por favor, não fique triste se seu desenho não aparecer aqui nesse vídeo. Eu amei todos os desenhos e queria agradecer muito a todo mundo que participou desse desafio. E se vocês quiserem ver todas as entradas, é só ir no meu Instagram que tem um stories fixado com elas. Ou então você pode ir na hashtag Lully3k. E aí você vai conseguir ver todos os desenhos de todo mundo que participou. E em falar da hashtag, ela foi muito importante para me ajudar a achar os desenhos de vocês. Muitas vezes só me marcar não basta porque eu recebo muita notificação e aí a sua acaba se perdendo no meio disso tudo. Então usar a hashtag foi crucial para que eu achasse seu desenho. Por isso que se eu ainda não vi o seu desenho, é porque provavelmente você esqueceu de usar a hashtag Lully3k. E eu devo ter perdido a sua notificação. Outra coisa é que se você ainda quiser participar do meu Draw This In Your Style, você pode. Eu ainda vou curtir, comentar e compartilhar o seu desenho. A data limite foi apenas para eu conseguir fazer o vídeo de hoje. Mas se você ainda não tiver postado, não se preocupe porque o desafio ainda está valendo. E mais uma info. Os desenhos, eles vão aparecer aqui em ordem aleatória. Ou seja, não tem um ranking. Tipo, eu não ranqueei eles do melhor para o pior ou do que eu mais gostei para o que eu menos gostei. Eu vou mostrar eles aleatoriamente. Então, vamos começar. Então, o primeiro desenho foi da Evelyn. Ela fez o motoqueiro segurando uma latinha de refri. E eu amei esse desenho. Amei o estilo, achei ele bem fluido. Também gostei muito da estilização e da pintura. Essa jaqueta ficou incrível. Adorei principalmente essa gola dela. Eu achei muito legal essa gola bem exagerada, sabe? E eu adicionei uma parte ao desafio. Onde você poderia sugerir uma música que o motoqueiro poderia estar ouvindo. Porque no desenho ele está com Walkman, né? Tipo, um radinho portátil com fone de ouvido. E essa parte do desafio, ela foi opcional. Mas a Evelyn, ela escolheu a música Living on a Prayer do Bon Jovi. E eu acho que ela foi certeira, assim. Essa música combina muito com o desenho. E com certeza o motoqueiro gosta de Bon Jovi. O próximo desenho é do Rubens, meu colega de curso. Ai, eu fico tão feliz quando meus colegas participam dos meus desafios. E eu adorei esse desenho. Achei ele super fofo. O Rubens tem um estilo mais puxado pro mangá, né? Dá pra ver a influência no trabalho dele. E eu amei essa textura aqui da jaqueta. Deu um chance muito legal pro desenho. Ai, eu adorei. Obrigada por participar, Rubens. Ai, ele também escolheu uma música. Ele escolheu Here Comes the Man, dos Pixies. E eu acho que, assim, foi certeiro também. Combinou muito com o desenho e com o motoqueiro. O próximo desenho, ele é do Fabrício. E eu achei ele, assim, divertidíssimo. Ele fez um fundo diferente. Com umas linhas meio luminosas. Parecendo até raios. Não sei. Gostei muito desse fundo. E ele fez um motoqueiro segurando o álbum Hot Mess, do Queen. Um álbum, assim, que grita anos 80. Eu gostei muito da pose. Eu achei ela muito dinâmica, muito divertida. E sim, a escolha desse álbum foi perfeita. Eu amo esse álbum. Ele tem a música Under Pressure, do Queen, com o David Bowie. Eu amo essa música. Então, gostei muito da escolha. Esse próximo aqui é o desenho da Cotia. E ela fez uma colagem chiquérrima. Muito artista. Muito conceito. E eu amei. Achei tudo. Ai, olha esse gatinho, que fofo. Ai, amei essa colagem. Ela desenhou um motoqueiro de corpo inteiro. E tem um coração em cima dele. Ai, é o conceito, né, gente? É o conceito. Enfim, amei as texturas. E a pose dele. Ela também escolheu a música Hello My Old Heart, da banda The Oh Hellos. E eu amo essa banda. Eu acho as músicas deles muito gostosinhas. Então, gostei muito da escolha. O próximo aqui é do Ani Machado. Mais um colega meu de faculdade. E eu adorei o colorido. Adorei as cores, essas texturas. Principalmente o cabelo. Adorei esse cabelo. Essa estilização que o Ani Machado fez. Eu achei que ficou muito legal. Ele também escreveu o Piracicaba na blusa do motoqueiro. Olha só. Mensagens subliminares. Amor. E ele também colocou o machadinho dele. Que é a assinatura dele, né? Esse machadinho aqui. Muito fofo. Fofo. Enfim, eu adorei esse desenho. As formas estão muito legais. E muito obrigada por participar, Ani Machado. Bem, agora eu peguei um tradicional pra mostrar pra vocês. Não tiveram tantos desenhos tradicionais. Tiveram mais desenhos digitais. Então, eu resolvi colocar um tradicional aqui. E o Eric, ele fez só no lápis. Todo trabalhado no grafite, ele. E eu acho que tem um contorno aqui com caneta. Talvez ele tenha usado algum tipo de caneta pra fazer a line. Não sei. Mas enfim, ficou muito bom esse desenho. Adorei ele. Adorei esse estilinho. Me lembra muito, assim, o estilo da Disney, sabe? E eu gostei muito de ver o motoqueiro nele. Ficou muito fofo. E a música que o Eric escolheu foi Take On Me, da banda Ahá. Que é, assim, um clássico dos anos 80, né, gente? Muito boa essa música. Gostei bastante. Esse próximo aqui, ele ficou ótimo também. Adorei esse estilo mais simples, sabe? Com as formas mais delimitadas. Esse desenho aqui, ele é do Jojo. Que também fez aquele raio de luz do Pink Floyd aqui no fundo. Aquele raio que aparece no álbum The Dark Side of the Moon. Que vira um arco-íris depois que ele sai do Prisma. Adorei esse detalhe. Achei que ficou bem legal. Porque, tipo, parece que o raio tá entrando na cabeça do motoqueiro. E saindo como arco-íris, sabe? Gostei muito desse detalhe. Ai, a carinha do motoqueiro tá tão fofa. Gostei muito do seu estilo. E a música que ele escolheu foi Come Together, dos Beatles. E essa é uma das minhas músicas favoritas, assim, das famosinhas dos Beatles. Então, gostei muito dessa escolha também. A Ray, ela fez uma coisa mais diferente também. Ela fez todo um cenário, toda uma composição. Olha só! Ela fez essa iluminação trabalhada. Eu amei essa ambientação, tá? Aquela sensação de preguicinha no final da tarde, sabe? Gostei muito, assim. Ela se empenhou bastante nesse desenho. Gostei. Ficou muito bonito o desenho. Ficou muito bonita a iluminação, os detalhes. Muito bom! Parabéns! O próximo desenho também é uma colagem. A Julia, ela fez essa montagem aqui que eu amei. Eu achei linda. Achei tão linda as cores, esse fundo. Tem um efeito também muito bonito. E ela desenhou dois motoqueiros, né? Em duas poses diferentes. Gostei muito. E esse rádio aqui, com esse arco-íris saindo. Muito conceitual também. Achei muito conceito artista. E a música que ela escolheu foi You Only Live Once, do The Strokes. E eu adoro essa música. E eu tenho certeza que o motoqueiro também ia adorar essa música. Ela é muito legal e muito divertida. O próximo aqui é mais um de um colega meu. É do Bruno, ele... Eu amei essas cores. Eu achei elas muito bonitas, assim. Achei que ficou muito legal. Ele fez um desenho meio que sem line art, olha. Só com a blocagem das cores. E ficou muito bom o acabamento. Gostei do movimento do desenho, dos brilhinhos da jaqueta. Ai, gente, eu adoro brilhinhos. Adoro, amo brilhinhos. E as formas do cabelo também ficaram muito interessantes. Gostei muito. Continuando aqui no meu curso, né? Agora a gente tem um desenho de uma caloura minha. A Isabela, ela fez esse desenho aqui lindo do motoqueiro. E eu amei principalmente o fundo, que tem esse círculo aqui, todo diferentão, né? Com esse aspecto de metal aqui, todo brilhoso. Ai, adoro brilhos. Adoro. O estilo dela também é muito legal. Eu amei como ela fez o cabelo. E gostei muito dos olhos do motoqueiro também. Ficou muito bom. E eu não sei se dá pra ver daí, mas tem umas texturas muito legais nas sombras. Umas bolinhas, tipo quadrinho impresso, sabe? História de quadrinho impressa. Enfim, não sei se vai dar pra ver aí. Mas foi um detalhe que deixou o desenho ainda mais legal. Indo para o próximo aqui, temos o desenho do Victor. E eu amei esse desenho também. Achei ele muito legal, olha só. Eu amei essa pose. Eu achei ela super dinâmica, muito fluida. Ficou muito bonito. Deu bastante personalidade pro desenho, sabe? Você consegue ver os sentimentos que o motoqueiro tá sentindo enquanto ele escuta a música. Também gostei muito das cores e o contraste delas com esse fundo preto. Ficou muito bonito. E a música que o Victor escolheu, que o motoqueiro tá escutando aqui, é a mais pedida da banda Raimundos. Já o Marco, ele fez uma capa de disco, olha. Uma capa de álbum. Gostei. Achei muito criativa essa ideia dele. Ele também desenhou o motoqueiro de corpo inteiro, sentado, né? E eu gostei porque ele fez um tênis no motoqueiro, que parece aqueles tênis tijolão da Balenciaga, sabe? Ai, adoro, adoro. Gostei muito da pose dele. E essa iluminação que ele fez também deu um toque final, assim, pro desenho. Ficou muito bonito. E agora, mais um desenho de um colega meu. Esse daqui é o desenho do Paulo. E eu amei ver o motoqueiro no estilo dele. Gostei muito da jaqueta e de como ele faz as dobras de roupa. Eu achei que fica muito, assim, bonito, sabe? Um negócio gostoso de olhar. Também gostei de como ele coloriu a calça. Tipo, esse degradêzinho. E da forma como ele fez as sombras. Ficou tudo uma coisa muito satisfatória. Eu não sei dizer, mas é bom de ficar olhando. A finalização, no geral, ficou muito boa. Esse próximo desenho aqui, ele é da Laine. E ela foi a primeira pessoa a participar do meu desafio. Eu lembro disso. Eu lembro que ela foi muito rápida. Tipo assim, eu postei o desenho do motoqueiro. E no mesmo dia, ela já tava postando a entrada dela pro desafio. Enfim, eu gostei muito desse fundo com essas bolinhas aqui. Que tem um degradê. Ficou muito legal, muito divertido. Gostei também do estilo, de como ela fez o motoqueiro. Enfim, achei ele muito fofo, no geral, assim. Agora temos esse desenho aqui da Mariana. E eu adorei o motoqueiro no estilo belo. Eu achei que ele ficou um gatinho. Gostei muito de como ela fez o rosto do motoqueiro. E as cores também ficaram muito bonitas. Elas casam muito bem entre si. O fundo também combinou bastante. Gostei muito. Parabéns pelo motoqueiro gatinho. A Sarah, ela fez um desenho mais diferente, assim. Ela colocou o motoqueiro em uma pose completamente diferente. Ele tá sentado. E eu também gostei da composição dela. Porque ela incorporou a música que ela escolheu ao desenho. Achei isso muito legal. Aqui do lado tem a letra em português da música Somewhere Over the Rainbow. Eu gostei muito. Gosto que o desenho passa. Uma sensação de serenidade, sabe? Achei muito bonito. Agora, tirem as crianças da sala, gente. Porque esse próximo desenho aqui... Meu Deus do céu! Gente, olha! A Amanda, ela fez um motoqueiro gostoso. O que é isso? Eu lembro que os meus amigos, eles viram esse desenho e falaram comigo assim... Luli, se você não colocar esse desenho no seu vídeo, eu vou ir na sua casa pessoalmente te bater. E aqui estou eu atendendo a pedidos sedentos, né, gente? Meu Deus! Olha só! O que é isso, hein? O motoqueiro, ele tá... Ele tá com uma ótima forma. Mas, enfim... Tanquinhos à parte. Eu gostei muito também do fundo. Achei muito legal, muito inteligente essa ideia de colocar essa tela aqui. Essa tela é antiga. Faz tempo que eu não vejo essa tela, né? Era uma tela que aparecia nas televisões antigas quando o sinal caía. Enfim, fechando aqui com chave de ouro, né, gente? Olha só, pra todo mundo ver. Ah, eu adorei, Amanda. Adorei. Eu gravei esse vídeo um pouco antes da data limite do meu desafio. Isso porque as minhas aulas na faculdade voltaram e minha rotina ficou muito cheia. Então, eu tive que adiantar alguns vídeos pra poder postar eles aqui no canal. Mas tiveram pessoas que postaram o desenho depois que eu gravei esse vídeo. Ainda estando dentro do prazo imposto para esse desafio. Então, eu resolvi vir aqui mostrar dois desenhos de pessoas que postaram depois que eu gravei esse vídeo. Mas ainda dentro do prazo do dia 23 de maio. E o primeiro desenho é do Vinícius. Ele também incorporou a música ao desenho que eu achei muito legal. Esse lyric art aí do lado que ele fez. Da música One Thing Left to Try, da banda MGMT. E eu amo essa banda, ela é muito legal. E ela tem uma estética, assim, bem anos 80 mesmo. Uma estética sonora, né? E eu achei muito fofo esse desenho. Eu gostei muito dele. Gostei de como o motoqueiro ficou no estilo do Vinícius. E ele fez um sombramento meio pontilhado, umas rachuras. Que ficou muito legal. Deu uma textura mais diferente, assim, pro desenho. Enfim, eu gostei muito. E o próximo e último desenho é do Heitor. E ele fez uma coisa, uma proposta, assim, bem diferente. Ele disse que é como se o motoqueiro estivesse ouvindo música. E aí, ele parou de ouvir pra pegar um vagalume bem brilhante que tava na frente dele. E eu gostei muito dessa ideia. E ficou muito legal o desenho, no geral. Adorei esse brilho. Gostei dessa ambientação. O motoqueiro também tá um fofo nesse desenho. O vagalume também muito bonitinho. E esse fundo também tá incrível. Essa lua com essas nuvens no céu noturno. Enfim, tá muito legal. Amei esse desenho. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia de trazer desenhos dos meus inscritos aqui do canal. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse isso mais vezes. Mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que participou do meu desafio. Sério, gente, vocês são demais. Eu adorei todos os desenhos. Muito obrigada por assistirem o vídeo também. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma